Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu louço, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje, Alanis, sou de Skull demais aqui. Exatamente, rapaz, nessa vibe, minho do Alanis, agora de trazer uns gameplays co-op, versos aqui pra vocês, chegou a hora da gente revisitar clássicos. E nada melhor do que começar com o Mortal Kombat 1 da vida aqui, versão arcade, que não é capada igual a do Super Nintendo, tá? Tem sanguinolência pra tudo que é lado aqui, mas você sabe como é que o tubão é, a gente vai ver como é que a gente faz. Deve ter umas coisas engraçadas pra vocês irem no meio do caminho, mas nós vamos jogar aqui algumas partidinhas versus, cara, pra poder relembrar esse jogo maravilhoso que é o Mortal Kombat 1. Então, se você tá curtindo esses gameplays que a gente tá fazendo, trazendo jogando assim, co-op, versus e tudo mais, deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos e deem o feedback aí nos comentários também, o que vocês estão achando desses gameplays e quais jogos vocês gostariam de ver, além de Mortal Kombat, que a gente vai trazer também, a gente jogando junto. Então, vamos lá, meu querido Alânio. Deixa eu só colocar uma telinha aqui pra nós, que é uma espécie de colinha que a gente tem, porque a gente não lembra os Fatale de cabeça, entendeu? Então, a gente tá deixando uma colinha aqui de ladinho. Nós vamos começar com o que, Alânio? Com o Crássico? Com o Crássico. É, vamos lá com o Crássico, então. Só o Zero. Jesus, Clorker. Ei, avózinha. Nossa senhora. O Slide não pega a tela inteira, mano. Tá mais que justo. Tá lá, mano. Para do teu pé. Não pega a tela inteira. Já tô feliz, filho. Então, toma minha cordinha. Ai. Isso, isso. Não, tá errado isso aí, mano. E aí, caralho. Olha o Alânio fazendo combo no jogo antigo, mano. Toma aí, pezinho. Ai, não dá pra sair daqui. Por que que não dá pra sair, mano? Ai. Meu Deus do céu. Que desespero. Não, Alânio. Não, não, não. Tá errado. O burra, com o HP de maia. O socão desse jogo arrancava metade do HP. Gancho é vida, irmão. Pra você ver, não pega nenhuma cordinha, mano. Sacanagem. Que isso, velho? Esse jogo, esse tem bugou aí, hein? Que eu vi, hein? Ai, meu Deus. Uh. Esse Slide tá roubado, hein, mano? Ai. Aê. Nossa. Nossa. Ai, ai. Doeu, hein? Doeu pra caralho esse negócio, Alânio. Tá doido, mano. É assim que começou, gente. É. É assim que tudo começou, Ju. Na história desses dois. Vamos ver. Agora eu vou me com o Roblox Tracer, cara. Vamos lá. Vamos, João Queijo. João Queijo. Aqui, agora. Ah. Ah, não, 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 não. Jogo neutro, jogo neutro. Ah. Ah, não existe nesse jogo. Mano, eu queria lembrar como que era a garrafa nessa pagassa, velho. Eu sei que tinha. Nossa senhora, mano. Ai, tá tenso. Uh. Seu Nbabaé pegou. Nossa senhora. Alânio, a fatality do Raiden é frente, trás, trás, trás e soco forte. Ah. Ah. Uh. Ah, não tem anti-air nesse jogo. Esqueci. Meu pé mesmo, eu tentei dar gancho no meu padrão ali. Ah, meu irmão. Que isso? O Nbabaé pega até os golpes do Johnny, velho. Ai. Não dá, mano. Ah. Uh, pezinho. Ah. Ah, não. Saiu, mano. Agora você falhou miseravelmente, velho. Aí eu piso eles pra trás, velho. É que sabe o que é? É que sua data do Raiden tem que estar colado. Tem, tem. Tem que estar colado. Então, eu acho que eu devia estar segurando a defesa pra fazer direito, entendeu? Ah, tá. É. Ó, o do Raiden, pelo que eu tô vendo a nossa colinha, é frente, trás, trás, trás e HP. High punch. É, foi o que eu fiz. Só que ele andou muito. Ah. Você ficou rodando. O que é isso, velho? Quem é da antiga vai lembrar disso aqui, mano. Peraí, não, peraí, não, peraí, não, peraí, não, peraí, só pra mostrar aqui. Quem é da antiga vai lembrar disso aqui, ó. Você segura a parada? É. Meu Deus, velho. Tá doido, ele tá com uma baforadinha, né? Pior que eu nem lembro os golpes do Keanu. Melou pra trás, talvez, e soco. É, eita, porra. Mano, eu nem curava. Aí, ó. Nossa. Não, meu filho, a gente aperta pro tango ao louco. Tome. Gente, o Rock nem caiu no Guilty Gear aqui. Ah. Por que não tem fogo embaixo? Não tem fogo embaixo nessa época, não? Como é que é mesmo? Gira, gira, gira. Ah, eu tentei. Eu tentei, mano. Aqui a gente falha muito. Pulo, giro, controle. É assim que eu aprendi. Distância de um pulo, giro, controle. Entendi, entendi. Ah, lá vem uma lance com o Robar de novo. O personagem mais foda do jogo, mano, esse Raiden, caralho. Que isso? Olha aí, tá vendo? Tá roubando até nas voadoras ali quando pega, ó. Não aconteceu nada da Sony, mano. Ai, fodeu. Ah, aqui, 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 nessa fase aqui que ganha da gancho. Ai. 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 Ah. Ah, na defesa, tip damage. Tem tip damage nessa porra. E o tip damage aqui mata, né? Ah, não. O que é isso? Isso é muita roubalheira desse jogo, velho. No Super Nintendo, ele tem um lag tão grande na argumentação que você dá gancho. Dá pra mandar esse barulho no gancho, velho. Ué, o que é isso que eu fiz ali, irmão? Golpinho que depois virou da Kitana, tá ligado? Nossa, que roubo, velho. É muita roubalheira esse Raiden, cara. Meu Deus. Eu vou de Raiden. O Raiden é a Cetro do Mortal Kombat 1, porra. Caralho, velho. Pegou ele, não sei ver a luta, mano. Olha isso. Ué, 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 Alance, que isso? Mentira, agora... Acabei de criar o Alance que tá quebrando o jogo mesmo. Alance que tá quebrando o jogo mesmo, gente. Tá de hack. Ai! Ai! Não saiu. Aí, saiu. Caralho. Socau passando direto. Por que ele não tá saindo? Ah, é porque com o Y, porra. Eu tô fazendo ele no babareto e outro golpe, velho. Não, mano. Só dois pra trás e três pra frente, velho. Se eu apertar o som, não é nada. Nossa, o Raiden é muito roubado, velho. Ah, eu não lembro como tem o... O suquinho no saco, velho. Ah, nossa. Pior que eu não lembro também. Que salão no zônia, mano? Mano, é muito rápido, velho. O tempo... É, o tempo é curto. Nossa, velho. O jogo aqui, eu acho que ele tá se encaixando bem com a proposta do YouTube de Family Friendly, sabe? Tá falando assim... Não, não, não. Corre, corre. Derruba o cara. Derruba o cara. Não deixa de fazer, não. Acho que tá bem por aí, mano. Deixa eu só passar a fazer isso aqui, só pra poder ver a questão do tempo. Ô, rapaz. Mentira. Mentira. Eu tô na barrinha, velho. Ah, não. Isso é muita roubadeira. Esse jogo tá muito afim do Alannius hoje. Come here. Nossa senhora, pegou bonito. Au. Alannius. Alannius. Tome. Aí. Uh. Não, senhora. Ai, passou direto. Não, não. Você vai rodar na minha frente, não. Hein, Alannius. De novo. A vozinha da Ed Boon. Come here. É muito da hora, velho. Ah. Ô. Nossa senhora, não deu tempo. Ai. Ai. Nossa, não deu pra dar... Ah. Não passei direto. Ai, cara. Nossa senhora, irmão. Mano, que luta, velho. Vocês nunca mais vão ver uma luta tão foda nas suas vidas. Ai. Quebra, vou barrer. Sai daí, Scorpion. Sai daí, Scorpion. Sai. Uh. Au. No meio da bunda. Mano, Scorpion não sai dali, velho. Dá uma agonia. Ah, eu tô no canto demais, mano. É, dá mais boa frente. Nossa, velho. Pô, eu realmente... Você que acerta ou... É. O jogo, o negócio, tá favorecendo bonito aqui o... Cara, eu vou de Johnny de novo. Eu vou de Johnny. Eu não consigo aceitar, mano. Vamos lá. Tome a minha bicuda aí, mano. Ah, mentira, mano. Desculpa. Ai. Mano, isso é muito roubado desse Raiden, velho. Olha isso, mano. O treco, um chutinho do Johnny Cage não chega, velho. Ai. Ai. Uh. Boa. Meu Deus do céu. Que a reação. Sabe que a reação, assim, tipo... Meu Deus, eu vou farofar um chute aqui. Ai. Ai, ai, ai. Meu Deus, como é que você deu o counter no meu negócio ali, velho. Ai. Não me pergunte, mano. Meu Deus, como é que eu faço a do Johnny mesmo? É três pra frente e negócio, né? E soco, velho. Uh, garoto. Que que é isso, rapaz? Pelo menos um saiu. Meu Deus do céu. Vamos lá. Mais uma lutinha pra poder fechar, Lannis. Vamos lá. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Luka, hein. Deixa eu jogar do Sub-Zero. Não joguei com Sub-Zero. Vamos lá. Vou lá, então. Tome. Ai. Ah. Hum. Aquela congeladinha na cara. Uh. Meu Deus do céu. Eu tava na distância muito fodida ali pra esse gancho pegar, uai. Porra, eu esqueci como que é o botão dentro do game. Dois pra frente e X. Acho que é isso. Aí, ó. Ah, tá. Eu acho que se eu for o gancho, ele é Lannis. Também tinha a sensação. Isso aí. Vocês viram, né, gente? O jogo aqui é só no IF, jogando neutro. Não, não. 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 Ai. Imaginei que você via com o segundo seu. Ai. Meu filho, aqui é aquele jogo que a gente dá magia na cara do caboclo, entendeu? Ai. Olha o Ken do Lannis apelando, velho. Pula. Ah, era de pular, Lannis. Não. Ah. O Lannis passou direto, velho. Beleza. 10 slides depois do gancho, cara. Ele pega no ponto. Ah, ele pega ainda. Tá. Ai. Ai, Lannis. Ai, Lannis. Ai, errei. Ai. Uh. Meu Deus do céu. O que é isso? Isso é apertar o botão. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso, hein? Nossa senhora, irmão. Mano, como é? Uh. Ah, que delícia, cara. Os corpins. Ó, os corpins não se fizeram, né, mano? Como que é aquela partida passando direto? Meu irmão, não entendi nada também, velho. Eu só sei que foram partidas emocionantes aqui. Bom, meus amigos, então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido esse gameplayzinho de clássico aqui pra vocês do Mortal Kombat 1. Ou arcade, tá? Que a gente tá jogando. Coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí dessa jogatina. Se vocês têm saudade desse jogo também. E, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficar por aqui. Um beijo, ó. Gostou, sei lá, os molhados do... Gostou, sei lá, os molhados do popinho esquerdo e direito de cada um de vocês? Até mais. Pois. A Sonya tava te batendo ali.